Ei! Trap de qualidade, trap, trap de qualidade Ei! Trap de qualidade, trap, trap de qualidade Ei! Trap de qualidade, trap, trap, trap de qualidade Interligente Vou explicar como eu sinto saudade Porrá do presente Cê até pode falar Você sabe onde saudade quando era bom Agora é assim Só porque lá no passado você tentava E nunca conseguiaどiva de mim Eu não lembro disso, mano Cê sabe que eu sou sensei Lembrando do passado Lembro lá da Ocateia Epoca que rima eu te ensinei Cê sabe pivot, mano Nós deu duro pra montar rodando a quebrada Agora você chega Só porque tá rimando Você merece a batalha Uou! Você falou que você me ensinou O seu freestyle, parceiro, não é verdade A primeira vez que você foi rimar Foi me ver o mano corrimar Batalha lá na praça, tá? Você quer falar tudo de gastação Você só fala, é inventa tudo Traz informação, é que é tudo Você fala que não é que é a união Mas agora você se deu mal Porque você falou que me ensinou E eu te ensinei, então não tá igual Tá ligado ao meu pivete e agora eu te falo Fazendo trabalho Ou seja, você é igual seu cordão Seus argumentos falsos Nada, mano, que você falar na minha frente Você vai parecer que você tá falando Que tá transmitindo conhecimento Pra transmitir, passando, você tem que ter O que tá te dando, se falar, que você me ensina Mas já sabe que você perde na vida dura Que você tá falando, que você me ensina o hip hop Mas nunca te falou dessa cultura Uou! Quer viver o cara sangue Uou! 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 Eu sou a zebra, mas o fez de mano, cê só fala besteira Na verdade você só se fode, agora cê só se fala deira Cê falou que é de preto em branco, mas cê sabe que você é vacilação Cê tá de preto e branco, porque sua mente fechada é prisão Falou que minha mente é prisão, até se tosteira A sua mente é tipo SBT, só vai passar besteira Mas se liga a pivete, você se vendeu, mas também é pior Ou talvez você seja um bolsomilho disfarçado humano Então vai pra régua Viu pra batalha